Música Olha, hoje ele vai ficar na televisão o dia inteiro Vou falar pra ele se ele quer fazer um cafezinho aqui Ajuda o pessoal no café da banda, na verdade Que é o presidente da câmara Que já apareceu uma ou duas vezes na TV hoje Tudo bem, presidente? Tudo bem, Antônio Jefferson Boa tarde, boa tarde, gente Tudo bem, Jefferson? Tudo bem, Antônio, prazer estar aqui novamente Grande Jefferson, Jefferson do PV PV Tá firme lá, Jefferson? Fim forte, bancada do PV Fim forte aí com o Henrique Bancada unida Só faltou no padre E o padre, tá mandando ver? Tá em São Luís ou não? Não, não, o padre, ele tá aqui em Taubaté, né? Isso foi uma cirurgia Isso foi uma cirurgia Isso foi uma cirurgia, tá se recuperando aí Se preparando pra eleição deste ano Pode saber o que é cirurgia ou não? Você não sabe Eu não sei, mas ele tá tranquilinho Cirurgia pequena Pequena, 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 né? Fala de cirurgia, ele já pensa Não, agora nada grave não, né? Mas o que a gente sabe é tudo tranquilo, né? Tranquilo Tá no pós-operatório Pós-operatório Em Taubaté mesmo? Tá, tá se restabelecendo já Porque esse ano vai ser duas eleições aí Até porque ele reelegeu o padre aí Fazer campanha pro Pedro Henrique Nunes Vamos junto, né? Porque ele é fedeiro Você não vai sair não, né? Não, não, eu não vou sair não, né? Henrique Henrique, o PV pensa É o padre Esse é o padre Estadual vai ser o padre Ele já tem Já tem Bom, mas nós não vamos fazer É dobradinho Falar em eleição agora É... O promotor que bateu a moto lá Na estado de São Luís A pede de redenção no Trevo Não é o promotor que tá processando o Peixoto Não, não Esse é o doutor Osora Doutor Osora da vara criminal Da vara criminal Isso Peixoto não entrou aí na mão dele Não Então tá bom Eu tô falando isso porque ele é muito comentado Isso é um grande promotor que nós temos aqui Então um grande abraço Boa recuperação Bom Eu tava vendo pelo jornal O jornais só traz aqui E agora Tô vendo aqui O Banone O Luizinho O... O ex-presidente O Carlos Peixoto E o atual presidente O Jefferson Henrique Nunes Henrique Nunes Eu pensava no futuro Obrigado Antônio O Jefferson Você nunca foi presidente, Jefferson? Não, vamos trabalhar pra você Preparando Passou de 50 Nós temos que meter o óculos, viu? Bom É... O prefeito Talbo até Ele... O prefeito não A Câmara Iria Contratar servidores É... Mas daí o Ministério Público Entrou E daí? É como sempre A reforma administrativa A Câmara Vem tentando fazer essa reforma Ao longo dos anos E agora Contratou até uma empresa Pra fazer essa reforma A reforma contempla Além de De contratação De comissionados Bem como concursados Também o cargo De plano de carreira Que tem um crescimento Vertical e horizontal Há todo um ajuste No quadro administrativo Da casa O promotor Entrou com a ação Entendendo que Algumas funções Mas não seria Caracterizam, né? Mas seria concurso público Ou não? Uma parte Concurso público Sempre tem a Câmara Uma casa política, né? E os cargos De chefia e de direção Geralmente eles são De cargos comissionados Agora os outros cargos Sim, os outros cargos Mas, mas, mas Tem um negócio aqui Que eu acho que Vou dar uma puxada aqui De boa Se não houvesse Ministério Público O Jefferson é meu irmão Meu amigo Grande vereador Grande presidente Mas eu vou ler O que está no Vale Paraibano Aqui é da reforma administrativa Da Câmara Concursados Concursados Menor salário Piso salarial 910 reais Teto salarial 1.029 reais 58 centavos Isso para cargo De agente De apoio legislativo O que é isso aí? É, agora São todos classificados Como agente De apoio legislativo 1, 2, 3, 4 Para ter crescimento Horizontal e vertical Mas daí vem aqui O cargo ainda não existe Mas o piso salarial Seria de 9.501,86 E o teto salarial 10.232,46 Ganharia mais do que um vereador O que é isso? Esse é o único cargo Que é o cargo de direção Diretor da casa Quem é o diretor hoje? Hoje atual é o Otto E o Otto não continuaria? É, cada ano normalmente É o próximo presidente Hoje o Otto recebe quanto? O salário dele está por volta De 6.000 reais Bruto, né? 6.000 E iria para 9.000 9.000 bruto 9.000 Ele não ganha o teto salarial? É o teto O teto é 9.000 Ah, então 10.232 Mas aí o presidente que escolhe? Os comissionados Os cargos de direção As principais funções Administrativas da casa O presidente tem o poder De escolher Para a direção da casa No caso aí Nós vamos ter diretor E gerência também São seis gerentes Que nós estamos criando E tem os chefes E encarregados também De setor Presidente O Carlos Peixoto Ele deixou a Câmara Com quantos comissionados? Digamos Nessa reforma Nós estamos ampliando De 13 para 23 E também Estamos criando também Dezessete cargos Mas o que o jornal Sem ser comissionados? Presidente O jornal traz Os cargos de confiança Pode saltar De oitenta e quatro Para cento e dezesseis? É que oitenta e quatro São os cargos de gabinete Cada gabinete tem seis cargos De confiança Mas aí o vereador que escolhe Esse que é o vereador que escolhe Mas continua, né Jefferson? Continua 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 Aí a justiça não entrou Não Entrou, não Entrou, entrou Quantos cargos você pode ter? Até seis Até seis Pode nomear até seis assessores Cada vereador Mas em todas as câmaras São assim São zé, são dezessete É, tem que ter um suporte Para você poder trabalhar Um suporte técnico Então tem o pessoal aí Para ajudar o mandato Porque o mandato Aumentaria a sua assessoria? Não, não Sui dos vereadores? Não, não, não Seriam seis? Mantém seis Seria uma reestrutura Dentro da administração da casa Da casa Da câmara autora Câmara autora Da presidência Os vereadores vão continuar com seis Seis cargos de gerência Porque hoje não existe Né, esse plano de carreira Então seria Uma reforma Não para o gabinete Dos vereadores Deixa bem claro, Antônio Sim, uma reforma Dentro da administração da casa Bem, o Presidente Nunes E agora? O jornal tem mania De colocar o sobrenome, né? É Nunes Henrique, mas daí? É, a questão ainda Não está encerrada, né? O juiz deu uma liminar parcial Cabe aí um agravo regimental no TJ Bem como reconsideração do juiz A posteriori Os instrumentos jurídicos Estão sendo analisados pelo jurídico da casa E serão aí, né? Buscados recursos naturalmente Bom, você quase foi bacana uma vez, né? Ah, se fosse pelo jornal aí Eu já estava preso Mas nessa aqui Você está recorrendo E aguarda então? É, obrigação Então é de ofício, né? Lógico O órgão público recorrer Até a última instância Até a última instância Todo órgão público Ele é obrigado a recorrer Às ações E nesse sentido Nós devemos recorrer Ao Tribunal de Justiça Com um agravo de instrumento Nós vamos para um pequeno intervalo E voltamos já Música 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 E aí